Música Gente, super boa tarde a todos vocês, nós estamos aqui na... Voltando, né? Lá da ilha da princesa, né? Veja, agora nós estamos voltando para Istambul, de barco, né? E é super legal a viagem, olha que lindo a paisagem, atravessando pelo mar Mármora, né? É inesquecível, viu? Muito lindo mesmo, o que o mar do lado de cá para vocês verem. Olha que lindo isso. Lá, ó, Istambul, do lado de cá é a Ásia, né? Do outro lado é a Europa, né? Olha que legal isso. Lindo o mar, ó. Tá vendo? Muito lindo. Dá hora de super a pena, ó. Por da tarde, são seis horas da tarde aqui em Istambul. Beijo, gente! Tchau, tchau! Tchau!